Música Perdido no nevoeiro No cais do porto Apanhado pela maré Em um barco sem âncora Estou navegando para uma ilha E não pode ser encontrada Estou contemplando as estrelas Dormindo no oceano Acorrentado à barra do leme Com um leme quebrado Estou no mar com um garoto Que uma vez eu soube se afogou Apanhado pela maré Apanhado pela maré Adentrando à noite Pela última vez que estou partindo Em cavalos brancos que espumam Enquanto os fantasmas cantam Lá no fundo com os destroços Ainda esperando para serem encontrados Música Música Apanhado pela maré Música Música Apanhado pela maré Música 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 Música